Oi gente, hoje o meu vídeo vai ser diferente, vai ser algo para descontrair e alguma coisa que é muito recorrente nos papos entre os fotógrafos. E para você que está começando na fotografia, são algumas coisas que você vai escutar de clientes e que você não deve se ofender, porque levando em consideração que eles são leigos no assunto, que eles não sabem todo o processo que se dá para você fazer uma fotografia. Então vamos lá, quando você estiver fazendo uma foto e a pessoa ver determinada coisa, ela vai dizer assim, ah, depois você passa um Photoshop aí, bom, passa um Photoshop aí ou tira isso no Photoshop. As pessoas não têm ideia, os clientes não têm ideia do trabalho que dá, das horas que você vai levar para fazer aquilo. Às vezes é muito mais fácil você tirar ou mudar a composição da sua fotografia do que você passar horas e horas no computador. E muitas vezes o resultado não sai tão bom quanto é imaginado, não é tão simples como eles pensam. Ah, só passa um Photoshop. Passar um Photoshop, quando fala, tira isso ou bota isso, não é como tirar uma espinha. Tirar uma espinha na fotografia é fácil, mas tirar um objeto que às vezes está compondo, está passando perto do fotografado. Enfim, a complexidade é muito maior e isso vai te agregar mais horas de trabalho e as pessoas às vezes não sabem que teria que pagar por esse trabalho. Então, até essa gafo eu já cometi, gente. Quando a minha filha era pequenininha, ela foi fazer um ensaio com a fotógrafa Tatiana Angotti. E eu falei para ela, quando ela me mostrou a foto, quando ela me mostrou a foto na câmera, eu falei, nossa, que câmera incrível. Então, isso aí você vai ouvir, você pode ouvir várias vezes. E a Tatiana falou, e a fotógrafa? Mas é mais ou menos isso mesmo. A pessoa não tem ideia, é uma coisa que sai sem maldade, né? A pessoa não tem noção que uma câmera por si só não pode fazer uma foto incrível. Por si só, ela não pode fazer uma foto artística. Tem até uma frase, uma frase de um fotógrafo, dizer que só uma câmera faz belas fotos é o mesmo que dizer que só uma guitarra pode tocar belas músicas. Então, quem manipula a câmera é o fotógrafo. Quem faz as lindas fotos é o fotógrafo. A câmera é um instrumento super importante e que a gente fotógrafo também tem que admitir que adora, né? A gente tem que admitir que a gente rala um bocado, sua um bocado para ter a melhor, não é? Todo mundo quer ter a melhor. Elas são maravilhosas, elas são o nosso instrumento de trabalho. Agora, por si só, elas não fazem lindas fotos como as pessoas imaginam. Outra coisa que eu acho muito interessante que você que está começando na fotografia, você vai ouvir, você vai passar por essa situação, é você chegar em uma festa e, de repente, alguém quer fazer uma foto com o celular e falar assim, dá para ela ou dá para ele que é fotógrafo ou fotógrafa. Eu acho super engraçado porque a gente, né? O celular é muito limitado. Qualquer pessoa pode fazer uma foto com o celular. O nosso instrumento de trabalho realmente é a câmera, né? Muito embora, muitas pessoas façam fotos incríveis com o celular. Eu acho incrível o que se pode fazer com o celular. Mas é muito engraçado quando alguém fala. Dá para ela que ela é fotógrafa? Ah, fotógrafa. Celular? Fotografia? Celular? Ah, tá. E tem algumas coisas que vão acontecer com você na relação com o seu cliente. Alguns clientes vão te chamar para fazer cobertura de evento, de aniversário infantil ou até mesmo de casamento. E eles, para diminuir os custos deles, estão gastando muito, a crise está aí mesmo. Eles podem vir a falar que é só uma festinha, para poucas pessoas, é só para a família. E quando você dá o seu valor X e quando você chega lá, você se depara com a mega festa. Isso já aconteceu comigo e acontece sempre com os fotógrafos. Isso é normal. Você se depara com uma mega festa, com um mega bolo, decoração, tudo. E você, de repente, errou um pouco no seu orçamento. Mas isso aí tudo faz parte. Eu acho que a gente deve aprender com essas coisas, com essas situações. E deve levar sempre da melhor maneira possível, compreendendo que as pessoas não conhecem, o trabalho que dá. E sempre levar da melhor maneira, porque o nosso trabalho realmente é baseado no amor, no tratamento legal com o cliente, na boa relação com o cliente. E a gente recebe não só em dinheiro, a gente recebe muito nas relações que faz, no que a gente está conseguindo eternizar, nos laços que a gente está fazendo. Eu acho muito legal isso. Então, essas foram algumas situações que eu lembrei. Mas vocês podem me acrescentar e a gente pode fazer um outro vídeo, de repente. Agora, eu só falo para vocês. Nunca aceitem que alguém te chame de profissional do botão. Ou também que só faz essa foto porque tem essa câmera. Aí já é brincadeira, já é gozação com a gente, né, cara? A gente estuda tanto, a gente passa tanto tempo na frente do computador. A gente trabalha tanto, rala tanto. Tem que ter o reconhecimento. Eu acho que sim. O que vocês acham? Quem gostar dos meus vídeos, vier por aqui, se identificar, pode estar me seguindo também nas redes sociais. Eu tenho um Facebook, Mara Regiane Fotografia. É uma página no Facebook. Na verdade, eu tenho um monte de coisa no Facebook. Eu tenho uma página, que é o Mara Regiane Fotografia. Eu tenho o MR Fotografar, que é o meu estúdio. São fotos mais feitas em estúdio. O Mara Regiane Fotografia são fotos de lifestyle. São fotos de muita foto externa, muita alocação externa. Tenho também o Mara Região, o pessoal que vocês podem estar me adicionando lá também. Para mim é um prazer fazer amizade, conhecer vocês. Saber um pouco, ter um feedback do que vocês estão achando do meu trabalho. Eu faço tudo com muito carinho, muita dedicação. E é tudo simplesinho, mas é tudo com muito amor que eu faço. Eu tenho dedicado uma vida a isso, minha vida profissional a isso. Para vocês que não sabem, eu sou advogada. E eu dei um tempo em tudo para trabalhar com fotografia, exclusivamente com fotografia. E eu estou muito feliz com os resultados e espero que esteja fazendo pessoas felizes também com o meu trabalho. Um abraço a todos e volte sempre.